Fala aí Pôr Bonito, meu nome é Peyton e vou explicar para vocês como trocar a região do seu Xbox 360. Primeiro abra seu nome favorito, no caso eu estou abrindo o Google Chrome e digite na página Xbox.com. Guardo a página de carregar e em seguida entre com a sua conta. No caso aqui eu vou entrar com uma conta secundária para fazer todo o processo. Aqui no seu íconezinho, no seu avatar, sua game pick, clica nela. Aqui tem Xbox perfil, tem esses três pontinhos, você clica nesses três pontinhos dentro em configurações do Xbox. Ele vai abrir essa página. Então, tem este aqui, mude a região da conta do 360. Clica. Quando carrega a página, ele está aqui e vai mover sua conta. Você pode aduzir a página dentro de milhão. Se você estiver na live brasileira, você pode aduzir a página dentro de milhão. Seria um caso de você estar se mudando para outro país. Ou então, se você, no início do 360, colocou sua conta na live americana, não trocou ainda para brasileiro. Então, é a forma correta de você fazer. Fazendo isso, tipo, se você estiver na live brasileira, quiser comprar um jogo na live americana, você pode efetuar essa mudança. Só que, para você retornar na live brasileira, você tem que esperar três meses para efetuar. Caso você esteja na live americana e voltar para brasileiro, você pode acessar o mesmo. Bem, este aqui está explicando o que você não pode mover. Caso crédito, provedor de TV, que são diferentes em outros países. Então, próximo passo. Está em próximo. Próximo. Você vai ter que selecionar um aqui. Selecionar um aqui. Você vai selecionar um país. No caso, aqui, como eu estou na live brasileira, eu vou trocar para inglês. Americano. Não, não. Em vez de direcionar um aqui. No caso, aqui, aceito. Pronto Está feito A sua transferência A sua live No caso aqui de BR Para os Estados Unidos Ou se estiver nos Estados Unidos Você procura lá Portugase.br E faz essa transferência Obrigado por assistir Se quiser dar um like Um joinha Eu agradeço